O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quarta-feira que um cessar-fogo na Ucrânia pode ser eficaz apenas se Moscou parar de fingir que não estava controlando separatistas no país vizinho. Obama fez os comentários em viagem à Estônia, um dos três países soviéticos do Báltico que fazem fronteira com a Rússia. As nações bálticas, assim como a Polônia, pediram o aumento da presença militar da OTAN e seus respectivos territórios devido ao conflito na Ucrânia. As pequenas nações estão entre as que temem que a rebelião no leste ucraniano possa trazer problemas para eles. Os três possuem consideráveis minorias russas e dependem do fornecimento de energia da Rússia. A Ucrânia disse nesta quarta-feira que seu presidente havia concordado com o líder russo Vladimir Putin sobre as medidas para um regime de cessar-fogo no conflito de Kiev com os separatistas. Mas o Kremlin negou qualquer acordo real de trégua, o que causou confusão às vésperas de uma cúpula da Aliança Militar da OTAN. Segundo Obama, os Estados Unidos têm apoiado o esforço do presidente Petro Poroshenko de alcançar um significativo cessar-fogo que possa conduzir a um acordo político. Para o americano, o fim dos combates ainda não foi conseguido por interferência russa. E segundo o presidente, controla os separatistas, não considerando vantajoso um cessar-fogo. A Rússia nega ter enviado veículos blindados e soldados para o leste da Ucrânia, uma área cuja minoria da população fala russo e tem lutado pela independência desde abril. Mais de 2.600 pessoas morreram no conflito e provocou a maior crise nas relações da Rússia com o Ocidente desde a Guerra Fria. A visita de Obama à Estônia tinha como objetivo salientar o comprometimento dos Estados Unidos com a linha de frente da OTAN. Além disso, o americano pretendia mandar um recado para Vladimir Putin, mostrando que as forças da Aliança Atlântica estão unidas contra a ameaça russa. Durante o encontro com os líderes das três nações bálticas, Obama confirmou que pretende enviar tropas da Força Aérea para a região. A decisão é uma tentativa de acalmar as tensões no leste europeu, onde muitos governos temem que Putin esteja iniciando os processos para formar uma nova União Soviética. Sob o Tratado da OTAN, um ataque a qualquer Estado-membro seria tratado como um ataque a todos os membros da Aliança. Os Estados Bálticos se juntaram à OTAN e à União Europeia em 2004. A Ucrânia não faz parte de nenhum dos dois. Depois da rápida parada em Tallinn, o presidente americano seguiu para o país de Gales, onde participa na quinta e sexta da cúpula da OTAN e planeja uma reunião com o presidente ucraniano. Os líderes da Aliança Atlântica pretendem adotar um plano de ação para dar segurança aos aliados do leste. Segundo o jornal do New York Times, os 28 países da OTAN criaram uma força de 4 mil homens capaz de replicar em 48 horas a qualquer movimento de tropas russas no leste da Europa.